Olá, ano no ano, tudo bem com vocês? A gente vai ver geografia essa semana, vamos lá. Geografia. Geografia no ano. Os blocos econômicos. Álcool. Área de livre comércio das Américas. Foi criada em 1994 para eliminar as barreiras alfandegárias. Entre os 34 países americanos. A PEC, Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico. Foi criada em 1989 na Austrália. Os países desse grupo se comprometeram a transformar o Oceano Pacífico em uma área de livre comércio. Então, agora você vai pesquisar no link disponibilizado no grupo e responder as questões no seu caderno. Se você tiver dúvidas, é só você chamar no zap. Obrigado. Obrigado.